Olha, aqui no Brasil, os fatos com o passar do tempo, como nós sabemos, caem no esquecimento. E eu pergunto, você se lembra da operação carne fraca lá do começo do ano? O governo brasileiro agora faz pressão contra as barreiras impostas pela União Europeia às exportações do frango. Depois da operação carne fraca deflagrada em março desse ano, a fiscalização no mercado europeu foi intensificada. As vendas, para o nosso ouvinte internauta, para você ter uma ideia, as vendas se equaram 17,5% em relação a 2016, segundo os dados divulgados pela Associação Brasileira da Proteína Animal. Em uma carta enviada à União Europeia, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, relata as providências que foram adotadas pelo Brasil depois desse escândalo. Ele afirma que o aperto da fiscalização e o crescimento do número de notificações de cargas em uma abordagem simplista tem prejudicado a imagem do produto brasileiro e causado efeitos que ele considera nefastos nas exportações. O fato é, até hoje, o consumidor não foi esclarecido devidamente sobre a extensão real das irregularidades encontradas na carne brasileira. Enquanto isso, as autoridades estão mesmo preocupadas com o próprio bolo.